Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Teco Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, se liga. Estamos aqui de novo na Rua do Grau, mano. Isso aqui é a continuação do último vídeo que a gente acabou de fazer. Foi um vídeo dando grau, rapaziada. Primeiro grau oficial com a bike, então se você não assistiu, corre lá, veja, tá lá no canal, ó. Aperta aqui um cardzinho, já caí direto lá. Rapaziada, vocês me pediram muito nos comentários, pra quem acha que eu não leio, eu leio, rapaziada. Eu leio, às vezes eu não consigo responder todos. Um coraçãozinho, um like eu deixo sempre, e todos os comentários, mano, todos. Pra quem acompanha aí tá ligado, mano. Às vezes eu deixo alguns dias sem fazer, sem ir lá responder, mas voltando, eu acabo voltando lá algum dia ou outro e respondo, mano. Eu gosto de ver, eu gosto de ler. Eu gosto de saber o que vocês estão pensando aí nessa cabecinha. E, rapaziada, como eu falei, vocês pediram muito, então hoje a gente vai trazer o teste do GPS, que consiste em basicamente o quê? A gente vai colocar o meu celular aqui, ligado no GPS. Com a GoPro aqui, a gente vai acelerar até o fim dessa rua, ó, tá vendo? De lá até aqui, mano. Dá uns metros bão. Eu creio que a gente consiga já dar a velocidade final da bicicleta. A minha não vai correr muito, porque a minha é fraquinha, a minha é 80 cilindrada. E eu peso quase 90 quilos. A do Felipim já é sem cilindrada. Talvez comigo ela corra mais, né? Ela vai me puxar bem mais. Então, rapaziada, a gente vai fazer esse grande teste hoje. Pra você que não sabe, eu também não sabia. Hoje a gente vai descobrir qual que é a velocidade final dessas duas bicicletas, mano. Então, se você tá comigo, já deixa o like, se inscreve no canal, mano. Rumo a 200k de inscrito. Isso mesmo, 200k, mano. Falta muito pouquinho. E se você for ali se inscrever, a gente bate rapidinho também. Entra nesse Instagram que tá aparecendo bem aqui, demorou? Vambora, eu vou ajeitar as coisas aqui e vamos começar esse vídeo. Bom, rapaziada. Eu e o Felipim já tá aqui, já deixamos o celular aqui no jeito. Vamos ler, vai derrubar meu celular. Ó, rapaziada, já tá no jeito. O GPS tá aqui, vai deixar uma telinha aí pra vocês, pra vocês poderem ver em tempo real também. Eu vou lá do outro lado da rua pra começar de lá, mano, porque... Quer ver? Olha só. Tá um solzão de frente, vocês vão acabar que não vai ver nada, mano. Então, fica vendo como é que chega do outro lado muito rapidinho, ó. Aí, tá vendo? Comecei a chegar rapidão. Ó, rapaziada, ó. Ai, caralho, morreu. Deixa eu ligar ela aqui de novo. E eu vou ligar ela, eu vou resetar aqui, daqui a gente já sai mandando, rapaziada. Ah, deixa eu ver se tá... Nossa, já tava me esquecendo já. Settings... Não é de 0 a 100, né, né? Tem que colocar aqui... O que vocês acham? Vai dar o quê? Ó, rapaziada, coloquei um race time aqui de 0 a 40. Então, de 0 a 40 por hora. Chegar a 40 por hora, ela trava. Não sei se dá 40 por hora, mano, porque eu sou muito pesado, sabe o que é isso? Mas vamos lá, ligar ela e a gente já testa. Ó, rapaziada. GZT, hein? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Peraí, vamos parar ali, poder ser certeza do que aconteceu. Bom, rapaziada, só pra gente ficar um pouquinho ligado aqui do que aconteceu, mano. Então, ela fez... De 0 a... Ela deu top speed 41. Então, ela chegou a 41 por hora, mano. Eu creio que ela não vai passar mais que isso na minha mão, porque, que nem eu falei, eu sou muito pesado, mano. A bicicleta também tá meio desregulada. Mas eu acho que 40 por hora, pra mim, um cara gordo, tá bom. Não precisa mais que isso. E eu só ando zoando, tá? Talvez no Felipim, que é magrinho, ela chega uns 50, 60. Não sei, né? Dá pra testar. Mas, ó, ela chegou em 12.4 segundos, 129 metros. Então, ela demorou 129 metros pra dar 40 por hora, mano. 124 metros. Que, no caso, foi daqui no final da rua. Que é daqui até lá onde os moleques tá. Então, é isso, rapaziada. Tá testando a primeira, agora vamos testar do Felipim, mano. A dele é 100 cilindradas. Lembrando que essa que eu acabei de testar é 80, mano. Então, a gente vai testar agora uma de 100. Vou pausar aqui, trazer a bike dele, pra gente poder já fazer esse grande teste também. Só vou revelar pra ele a velocidade final pro Felipim, assim que eu terminar tudo. Demorou? Ó, rapaziada, o Pinatinho já veio aqui. Ó, Pinatinho, minha moto deu um tanto de velocidade, mas eu não vou te falar ainda. Eu vou testar a sua primeiro. E vamos ver quantos que a sua vai dar. Dependendo, né? Vai que a minha tá ganhando. É. Então, rapaziada, vai preparar aqui de novo. Ó, que nem eu falei, tem que tirar só a coisinha ali e jogar pra dele. E aí a gente já tem essa aqui, mano. Lembrando, essa aqui é uma 100 cilindrada, rapaziada. Então, é pra dar diferença, né não? É. O bagulho vai ser louco. Bora lá. Bom, rapaziada, ó. Já estamos aqui na bike do Fê. Vou chutar, hein. Vai dar uns 59. 59? Ó, então vamos fazer o seguinte. E eu creio que foi ao menos uns 20. Vou jogar a sua aqui, ó. Coloquei pra velocidade máxima 60. Não sei se vai dar os 60 dele, mas vamos testar. Porque aquele que aí pega aí, trava o vídeo no final e vê. Então, vou ligar a bike. Preparar ela. Mesmo esquema da outra, hein. A bicicleta dele, ela é ruim pra sair, rapaziada. Mas depois sai. Ai, não tem pra ir também, pelo jeito. Então vamos, paramos aqui. Deixa eu pegar o GPS. Aí, rapaziada. Pegou o GPS. Um, dois, três e... Vou pedalar pra ajudar. E aí, rapaziada. Ah, pega. Tem que testar de novo. O GPS caiu. Ele caiu e voltou. Vamos ver se agora vai. Ah, peraí. Um, dois, três e... Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Mano, 57, rapaziada. Naquele mesmo espaço que eu andei com a caminha. Não é ruim. Deixa eu falar aqui, né? Vai que estraga com esse neto. Vamos ligar aqui. Rapaziada, encostei aqui agora. Felipim, quanto você chutou? 59. Quanto você afendeu? 59. Caralho, faz sentido, né? Me dá uma patada. Mano, a sua chegou a 57 km por hora. Ah! 57, velho. Faltou um pouquinho. Mas você falou que a sua embreagem tá patinando, né? Então pode ser por isso. Talvez se a embreagem estiver boa, ela chegue nos... Sim. Nos 60, talvez até passe. Então, rapaziada, a motinha do Felipe foi boa. Ela, na mesma distância da minha, ela chegou na mesma velocidade superior, né? Tipo, a minha deu 41. A minha deu 41, você acredita? Boa! Olha que diferença de 80 cilindrada. 80... Só que a sua tem que trocar o disquinho também, né? A minha tem que trocar o disquinho também, rapaziada. Ela tá patinando bastante. Então, rapaziada, é isso aí. Testão, fizemos aqui o teste em 149 metros. A minha chegou a 41 km por hora. E a 149 metros, a driss chegou a 57. Mas lembrando que a nossa bike é tão ruim, então ela pode passar um pouco mais. Quanto segundo? Foi 12 segundos. A sua, eu acho que chega nos mesmos 12 segundos, só que na sua velocidade. É porque a sua não chegou nos 60, então ele não trava, então ela não consegue ter exatamente. Mas no vídeo aí o editor trava e mostra aí quantos que deu. Então, Felipinho, fechou? Valeu pela bike. E é isso aí, rapaziada. Você gostou desse vídeo? Vá mexido no motor, vá. Pegar um... Na hora que mexer, aí esquece, meu parceiro. Esquece! Fechou, rapaziada? Vou me despedindo daqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, a nós e... Cheiro de pneu quebado De baburado ao furado O chinove é muito errado Eu quero um contenção do lado E tira do miolo e eu pra destravar